Dá pra perceber nesse vídeo aqui que ela se importa ainda com o Mano Caio. Eu falei pra você que eu tinha certeza que ela ia perguntar disso? Mano, ela perguntou, só que ela não perguntou, né? Ela quase que te jogou na parede pra saber. Na hora que ela levantou pra ir embora, eu achei que ela ia vir pra cima de mim, pra extrair a resposta de mim. Então, mano, ela pegou, ela vazou da casa, já na sequência ali daquilo. Mas que também a gente já tinha acabado de gravar e tal, ela foi embora. Só que o lance é que ela deu a entender que ela ainda tá afim de você, mano. Isso é complicado. Cara, e você? Como você tá? É o que eu falei pro Pedro, tipo, eu não sei, na verdade. Porque ela tinha tomado a decisão de não querer ficar comigo, aí eu fiquei meio perdido. Tá perdido. Mano, esse cara é péssimo, velho. Tá perdido, eu sou honesto, velho. Não sei por que que ela insiste ainda nessas coisas. Juro, é sério? E outra, parece... Precisa ser uma sincera. Eu não estava acreditando que eu ia ver pessoalmente isso. Mas sabe o que parece? Parece uma hora, um é o gato e o outro é o rato. É, mano. Depois, outra hora, o que era o gato é o rato e o... Tipo, vocês só não estão... Vocês sempre estão em momentos diferentes, mano. Vocês têm que se decidir, cara. Eu acho que os dois querem, mas os dois não sabem se querem. É, velho. Mas isso é chato. O lance é que a gente pode fazer o seguinte, mano. Eu vou sugerir uma coisa que eu já fiz algumas vezes e deu certo, que é espionar. Ai, 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 ai. Eu quero ter umas ideias que eu falo, mano. Ah, bom, Darío. A vida do solteiro não é fácil. A gente pode ligar pra ela aqui agora e ver o que ela vai fazer no dia. E aí a gente vê o que ela faz, entendeu? Perigoso, hein? Exatamente. Isso é muito perigoso. Ela se preocupa comigo, quer saber o que aconteceu, mas ela tá com o outro lá, imagina. Ó, já vou ligar pra ela aqui e vou ver o que ela vai fazer. Ah, que bacana. Hello. E aí, tudo bem? Sim, e você? Tudo certo. Deixa eu te falar, o que você vai fazer hoje, velho? Vou fazer hoje? Daqui a pouco, é. Daqui a pouco eu tô indo no shopping, porque eu preciso comprar umas coisinhas. Por quê? Preciso gravar? Não, velho. Eu precisava gravar uns negócios, mas eu acho que eu consigo gravar depois de amanhã. O que você já sabe o que você vai fazer? Você vai no shopping? É, eu vou no shopping, porque eu preciso comprar umas coisinhas pra mim. Aí, depois eu não sei. Mas vai agora lá? É, já já tô saindo daqui. Ah, eu vou remanejar as gravações aí, qualquer coisa. Fechou? Tchau, tchau. Tchau. Caraca, deu certo. Deu bom, deu bom. Será que eu ia lá sozinha no shopping? Eita, ela tava tomando um café. Ou ela vai no cinema com alguém. Um amigo dela. Poxa, caralho. Tá, de qualquer forma, a gente já sabe que ela vai no shopping. E aí, a gente vai atrás... Vamos lá, mano. Lá, a gente começa a espionar ela. Tá bom. Então, confio em você, Pedro Afonso. Fechou. A gente tá indo nesse exato momento pro shopping. Por sorte, a nossa casa de gravação é mais próxima do que a casa da Mundaril. Então, a gente com certeza vai chegar lá antes. O lance é que a gente precisa cobrir as entradas. Então, não vai ter como ficar todo mundo em uma entrada, porque a gente não sabe qual a entrada ela vai. Eu e mais um na entrada principal e a gente divide dois em outra entrada. Boa tática, Pedro. Boa tática. Você é incrível, cara. Dividir para conquistar. Positivo QSL na escuta. QAP, QRX, QRPO. Ó, já estamos aqui no carro. Estamos de tocaia aqui. Na entrada principal, exatamente, gente. Tipo, a gente deixou os moleques lá na outra entrada e agora a gente tá aqui esperando. E aqui tem isso filme, então elas não vão ver a gente. Exatamente. Estamos aqui em uma das entradas. É ali, ó. A entrada é ali. E a gente tá aqui, cara, esperando como se ninguém... É, tranquilo. Ali também, estamos passeando. Estamos passeando e tal. Daqui a gente consegue ver as duas entradas. Se ela chegar por aqui, a gente já liga para os caras e avisa. Já consegue, mas seria bom também a gente ficar meio que mocado atrás de um carro, né? Vamos ficar aqui atrás dessa saveira aqui, ó. Eu acho que são elas esse carro aí, hein? Será? É uma menina que tá com ela, Pedro? É uma menina. Vai, 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 vai atrás. Pega o carro, vai atrás. A gente acha que é ela. A gente acha que é ela. Vai, vai, vai. Calma, devagar, devagar. Você tá no estacionamento do shopping, cara. Devagar, você só tem que ir atrás. Nossa, cara, um monte de carro branco aqui. A gente tá confundindo, gente. É ali, é ali. Nossa, calma, devagar, devagar. É onde? Elas desceram do carro. Desceram? Elas não podem vir no carro. Faz a volta pra aqui. Nossa, mano, tá travado aqui. Calma, calma, calma. A gente tá de laranja. Ali elas, ali elas. Vai, vai, vai pra essa direção e vira ali. Tá, mano, é uma amiga mesmo. Ufa. Meu coração nunca se sentiu tão apertado. Obrigado, meu Deus. Agora eu vou avisar os moleques. Oi. Ela tá aqui nessa entrada. Acabou de entrar aqui. A gente vai passar e pegar vocês e voltar aqui. Eles vieram buscar a gente. Vai, vai, vai. E aí? O que que deu? Vai, 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 vai. O que que deu? O que que deu? Ela entrou pelo nosso lado. Deu pra ver certinho. Ela tá com a amiga dela. E aí o carro tá lá. Amiga, amiga? Não sei, mano. Ô, amigo. Amiga. Eu vou agarrar você, João Vitor. Para com isso, cara. Pera, pera, pera. Saiu, sai, sai. Esse aí não, esse aí não. Esse não, esse não. Vai, cara. Acelera, cara. Vira alguém, cara. Calma, pedestre. Isso aqui tá muito emocionante, cara. Meu Deus do céu. Se não, esse, o da frente, é o carro que a Bondariu tá. Com uma amiga. Com uma amiga. Amiga. Vai, 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 vai. Muito, muito. Onde ela tá indo? Você não voltando pra casa já? É o caminho pra casa dela. É o caminho pra casa dela. Não que eu saiba qual é o caminho pra casa dela. Ah, para de cara. É um cara chupimpa. Essa altura do campeonato. Essa altura do campeonato tem 13 anos, cara. Ai, ela entrou ali. Ai, cara. Ai, ela entrou na padaria. Vamos entrar na padaria, velho. Ela entrou na padaria. Não, mas dá pra fazer. Calma, calma. Ferrou, ferrou. Vai bater. Vai bater. Vai bater. Vai bater. Vai bater. Vai bater. Cara, esse cara é um ruim volante. Ele é um ruim do volante. Ele não já tá dirigindo. Não sei se ele colocou ele lá. O que que ela foi do na padaria? Ela estacionou lá na padaria. Cada hora complica mais a situação. Um diazinho da tarde, hein? Cara, ela tá exatamente aqui nessa padaria. E aí, gente? Que agora se a gente descer daqui, eu tô com uma camiseta laranja, hein? Mano, vai lá você, Will. É. Vai lá você, Will. Até a noite. Tem o que comprar. Tá, mas a gente não tá na padaria. Só que eu tô aqui. Ah, já saiu. Vai, vai, vai. É ela ali? Ela tava na padaria só de boa ali, Will? Claro. O que que ela fez? Um cafezinho. Café? Não, é legal que a gente tá bem atrás dela. Nossa senhora. E eu com a cabeça lá na frente. Não, e eu com a camisa laranja. Meu Deus do céu. Mano, ela não tá indo pra casa dela, não. Não mesmo. Ela tava sentindo o toca. Você chamou ela pra gravar? Não, eu falei que a gente gravava amanhã. Ai, que legal. Mano, essa direção aqui é shopping de novo ou toca? E condomínios. Condomínios, vai lá. Não tá me cheirando bem. E esse caminho não tá legal, viu? Cara, esse caminho tá estranho, hein? Esse caminho não tá legal. Mano, imagina se ela vai pra toca, gente. Do nada. Será que ela entendeu errado? Total sentido toca ela tá indo. Não tem muita coisa mais na cidade, nessa direção. Não tem. Só tem condomínio aqui. Ai. Cara, aqui, vou te falar uma coisa. Aqui são praticamente dois condomínios. É, então. Por isso que eu tô preocupado. A toca e o primeiro aqui. Na casa de alguém. É, então. É sério? É, por isso que eu tô preocupado. O primeiro condomínio... Quem mora ali? Quem que mora ali, Pedro? Zanella. Zanella mora ali? Mentira. Ele mora no primeiro condomínio, velho. Eu deixei ele lá da última vez que ele gravou na toca. Eu tô me cagando. É verdade. Tomara que ela esteja indo pra toca. Tomara que ela esteja indo pra toca. Ela não tá indo pra toca. Ela não tem pra toca. Não tem pra toca. Calma, calma aí. É a hora da verdade e tá chegando. Caraca, moleque. Agora o pau vai chorar. Vai. Se virar direitinho ali, esquece. Se virar direitinho ali, esquece. Se virar direitinho ali, esquece. Se virar direitinho ali, é complicado. Vai, vai, vai. Não, ó. Vira direita. Vira direita. Nossa. Nossa, vai entrar no visitante ali mesmo. Vai visitar. É, vai ser um pouco complicado, né? Às vezes é outra amiga que mora aí, pô. Mano, ela literalmente entrou no condomínio dos anelos. É, meus amigos. Falei que esse panela ia dar bom, hein? Falei pra vocês. Tô rindo de nervoso. Liga pra ela, Pedro. Se ela dá um migué, fala. Vamos ver se ela dá um migué? É, liga pra ela. Se ela dá um migué. Oi. E aí, tudo bem? Tudo. Você chegou aí no shopping já? Como que você tá? Você tá onde? Ah, não. Já saí do shopping. Tô em casa. Tá na sua casa? Por quê? Aham. Não, não. Fechou. Eu acho que vou deixar a gravação pra amanhã, né? Ah, então tá bom. Aí você me manda uma mensagem. Aí eu vou. Fechou, então. Beijo, beijo. Tchau. Beijo, tchau. Soldado abatido. Agora foi o mesmo. Eu juro, velho. Parece que não tem como piorar. Piora.